Saindo da zona urbana de Caxias até o povoado Bom Jardim, são cerca de 20 quilômetros. O trajeto poderia ser feito de carro em menos de 30 minutos. Isso se a estrada estivesse em boas condições. Mas a realidade aqui é bem diferente. Nossa equipe de reportagem gastou quase duas horas para chegar ao povoado. Há muitos pontos praticamente intrafegáveis. Esse aqui é um dos piores trechos da estrada. Já fica na altura do povoado Bom Jardim, na zona rural de Caxias. Com a chuva, a situação fica ainda mais complicada. Buracos foram abertos no meio da estrada. E o risco de acidentes é constante. Nesta casa, a poucos metros da estrada, mora um casal de idosos. Eles caminham com muita dificuldade. A mulher enxerga pouco. Com a estrada nessas condições, seu Jacinto e a esposa não conseguem nem mesmo ir ao médico. Daqui para Caxias eu tenho muito medo de andar, porque nesse carro agora é um incidente e a gente já vai acabar mais ligeiro. A estrada aqui está ruim, é bom endereitar ela porque está a ver que aqui é um incidente. A sobrinha de seu Jacinto disse que acidentes com carros e motos são comuns por aqui. Veículos que transportam passageiros e estudantes também costumam ficar pelo meio do caminho. Eu estou pedindo para fazer essas estradas aqui, porque aí vai começar as aulas, né? Aí mais perigoso vai ficar para as crianças. Pois é. A senhora tem medo de mandar as crianças num ônibus desse? Eu tenho medo demais, muito medo mesmo. Se não houver manutenção, centenas de famílias que vivem no Bom Jardim e nos povoados da região podem ficar isoladas. Este comerciante cobra providências urgentes da Prefeitura. É atolando o carro de Lisano, né? Complicado. Aí ele só faz prometer, faz nada. E aí Obrigado.